Builders of Greece é um jogo de simulação e estratégia lançado em fevereiro de 2024. O título traz uma desafiadora jornada de construção com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá a missão de criar e desenvolver uma próspera cidade durante o período da Era Dourada. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá posicionar seus colonos para coletarem os mais diversificados tipos de materiais, isso buscando expandir seu território com a construção de residências, estabelecimentos comerciais e monumentos. Entre outras importantes atividades estão criar um eficiente sistema de plantação e colheita, conquistar e aprimorar novas tecnologias, estabelecer uma boa relação com as cidades vizinhas além de atender as necessidades básicas de seus cidadãos a fim de obter uma melhor segurança política e econômica, deixando destacado que determinadas decisões mal tomadas poderão colocar em risco toda a estabilidade de sua cidade. Builders of Greece está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!